A importância do setor como um todo. A gente fala muito de tecnologias, mas não tem ideia, muitos, inclusive, dentro da esfera pública, não têm ideia do tamanho desse setor combinado. E aí a gente vê que, entre telecom e TI e TIC, e aí falando mais do lado tecnológico, no ano de 2014, nós tivemos uma produção combinada de R$ 498 bilhões. Isso é uma equação que mescla faturamento e produto interno. Além disso, não fosse a grandeza dos números já impactantes, isso representou, naquela época, mais ou menos 9% do PIB nacional. Nos anos anteriores, a 2014, a gente vinha com a taxa de crescimento nominal em torno de 10%, então era a nossa China aqui dentro do Brasil, e o setor como um todo emprega 1,5 milhão de empregados, de trabalhadores, uma parte substantiva deles, quase um pouco menos de 1 milhão deles, estão, inclusive, nos nossos clientes, que respondem por R$ 111 bilhões da produção do 144 da área de TIC. E estão entre os profissionais com maior longevidade educacional e maior salário médio. Então, esse setor é muito importante. E é por isso que a gente entende que é muito importante a gente discutir, não só políticas públicas, mas como marcos legais, porque a gente tem uma oportunidade no Brasil de manter esse setor muito ativo, muito dinâmico e crescendo bastante acima da média. E é nesse sentido que eu vou fazer as considerações sobre esse fenômeno que a gente está enfrentando aqui, da privacidade e proteção de dados, usando a internet das coisas como o grande mote. A Miriam já comentou um pouco sobre isso. Eu queria dar uma definição um pouquinho mais abstrata do que vem a ser a internet das coisas. Nós, seres humanos, vivíamos no mundo do concreto. No passado, a gente, como humano, interagia muito com o que nos cercava, inclusive nas civilizações antigas. Até o clima era considerado uma coisa incontrolável. A gente dava a eles o nome de divindade. Recentemente, com a introdução da TI, a gente passou a viver em uma certa esquizofrenia, lidando com o mundo do concreto e o mundo virtual. O mundo que é criado através dos meios digitais e, com a entrada da internet, esse mundo virtual passou a ser muito prevalente. Até mesmo as nossas relações sociais passaram a se dar através dos mundos virtuais, inclusive, que isso é através de avatares e games e coisas do gênero. O que a internet das coisas traz e trará no futuro é a convergência, o mundo convergente. A gente vai ter, simultaneamente, a interação do mundo concreto com o mundo virtual e, através do mundo virtual, contato com o mundo concreto. Porque, na internet das coisas, tudo vai estar conectado, tudo vai estar se comunicando e a nossa interação com esse tudo não vai ser unidirecional, porque a gente vai também poder interagir no sentido de ter atuação sobre esse mundo. E não mais só do mundo concreto, do mundo biológico, que também é um outro complicador. As interações passarão a introduzir a nossa própria saúde, a interação com a saúde das outras pessoas. Então, vários são os aspectos que impactam nisso. Agora, por que isso é importante? Importante também pelo tamanho da oportunidade de negócio. É a maior onda tecnológica que a gente tem hoje pela frente. São várias as projeções. As iniciais são aquelas que estão ali em cima, que falavam em 2022 de 50 bilhões de dispositivos conectados, esse número é da Cisco, e R$ 8,9 trilhões de dólares de investimento. Aqui embaixo, agora, a gente já tem novas estimativas que já falam em 2025 de R$ 19 trilhões de investimento no total. A parte do leão vem do setor privado. É o setor privado que vai colocar a maior parte desse dinheiro. Mas o setor público tem um papel importante, inclusive como indutor de investimentos. E o Brasil não pode ficar fora disso. Sua estimativa é de que, possivelmente, R$ 350 bilhões de dólares em investimentos voltados à internet das coisas chegarão aqui no nosso país. Em toda a miríade de tecnologias que a gente está falando. Nuvem, Big Data, engenharias, integrações, softwares, sensores, o que for. Isso vai, de fato, transformar a nossa forma de ser, mas vai transformar também a nossa economia, e por isso que é importante falar desse assunto. Pois bem, vamos tangibilizar essas coisas com alguns exemplos? No caso da manufatura avançada, nós estamos aí vendo os alemães na liderança de fazer carros inteiramente conectados, cheios de sensores e que vão mandar informação lá para fora. Está certo? A primeira coisa óbvia que a gente imagina é o seguinte, bom, eles vão monitorar o carro para a gente, a gente não vai mais perder a hora da troca do óleo, que eu faço sempre. Vamos saber quando tem que trocar pneu, revisar motor, etc. Isso é o imediato. Outra coisa é que os dados das rotas vão passar a ser enviados automaticamente pelo automóvel. Eu sou usuário do Waze, faz dois anos, eu dependo hoje do Waze e o Waze sabe tudo sobre as minhas rotas, praticamente tudo. Isso vai passar a ser emitido pelo próprio carro. Então, isso é um benefício para mim como indivíduo. Mas aí começam os desdobramentos. Há um benefício no interesse público também, porque a coleção dessas rotas de todos os habitantes de São Paulo vai permitir duas coisas do poder público. Primeiro, gerenciar o dia a dia do trânsito, identificar gargalos, congestionamentos, etc. Segundo, é possível também começar um planejamento de longo prazo, de uma inserção, uma interferência na infraestrutura urbana da cidade, para ver onde estão esses gargalos e lá, e corrigi-los de alguma maneira. Então, tem grandes desdobramentos, sim. Mas tem os desdobramentos não tão imediatos e problemáticos. Se a minha informação de rotas for parar na mão de uma seguradora, se eu for um bom motorista, eu estou bem, eu vou ganhar um bônus. Mas e se eu for um mau motorista? Eu vou ser penalizado com um custo de seguro maior. Porque, na verdade, a seguradora tem um problema de assimetria informacional, que uma informação dessa poderia resolver. Então, aí você pode já de imediato pensar no dano do indivíduo. Depois eu vou voltar a esse assunto, que a coisa não é tão óbvia quanto parece, não. O segundo ponto importante é essa questão da saúde. A gente já começa a ter dispositivos conectados para coletar dados biomédicos e biológicos, em termos de exercícios e coisa e tal. Eu fiz, numa primeira intervenção que eu fiz com esse chart aqui, lá no Simpósio do Ministério da Justiça, eu tracei um caso hipotético, depois eu vim a saber que nos Estados Unidos essa coisa já está acontecendo. Eu pensei assim, olha, no futuro eu vejo, por exemplo, um diabético com sensor que mede o nível de glicose em tempo real e ele vai ter uma bombinha de insulina presa no corpo, tá certo? E aí essa informação pode ser mandada para um centro médico, acredito que num primeiro momento vai ter alguém, um médico ali monitorando, e se ele perceber, por exemplo, que ele passou por um choque emocional muito grande e o nível de glicose aumentou, ele vai lá e aplica uma dose de insulina remotamente no corpo daquela pessoa. Nos Estados Unidos, um colega lá em João Pessoa, um colega da Oracle disse, não, isso aí já existe, eu já tenho isso, só que ele se comunica com o celular, é a própria pessoa que monitora e ela é que ativa a insulina. Mas essa questão remota pode vir a acontecer. Então aí a gente já começa a entrar com essa questão da atuação sobre o meio biológico, tá certo? Bom, isso também acontece no carro, hoje você já tem o Google desenvolvendo o carro autônomo, mas antes disso você pode ter o carro semi-autônomo, onde lá na nuvem vai ter um software olhando do jeito que você está dirigindo. E esse software pode, inclusive, ser um software baseado em inteligência artificial ou em computação cognitiva e tomar uma decisão de que você vai bater e pisa no freio do carro. E se isso for, na verdade, a decisão errada e houver um dano, tá certo? É o carro capotar e você ficar paraplégio. Então esses problemas são problemas novos, certo? Que precisam ser enfrentados. Daí a necessidade de a gente pensar juridicamente sobre isso. Eu vou pular esse chart, que esse é o nosso modelo de análise de toda essa fenomenologia. Ali em cima, só para completar, todas as verticais, ou seja, tudo vai ser impactado de alguma maneira por isso que nós estamos falando aqui. Então vamos lá. Vamos, então, às questões de debate sobre a proteção. Primeiro é a questão do dado, tá certo? E a gente precisa tomar consciência aqui que existem dois extremos muito marcados de dados que são pessoais e dados que são anônimos. Eu costumo dar uma analogia de que dado anônimo mesmo, anônimo de verdade, só aqueles dados lá na década de 80, quando eu cheguei em São Paulo, que a CET colocava um sensor de passagem na esquina das ruas e media o tráfego pela passagem do pneu naquele sensor. Esse é anônimo, porque não tem jeito de você descobrir quem é o motorista que passou ali naquele cabo, tá certo? Entre esse dado e o dado pessoal, que é o dado que tem um vínculo, um apontador direto para mim, existe uma miríade de dados que eu chamei aqui de parcialmente anônimo. O Chico do Internet Labs não gostou do termo. E eu acho que, no fundo, isso aqui, para quem está fresco ainda no direito, no direito romano, antigamente tinha o conceito de resider elicta, que é a terra que ninguém sabia a quem pertencia. Você podia até ter um rastro, entrar na terra, o legionário romano lá entrava naquela terra abandonada, arrasada, porque eles conquistaram tudo, e tinha lá um templo de traços celtas. Ah, então o dono aqui não era da Galha e era da Celta. Era um celta. Bom, beleza, mas você não sabe quem é. Pois bem, no mundo informático isso acontece de uma forma generalizada. Os dados no meio do caminho têm vestígios daquele que é o titular do dado, como diz na legislação europeia. Só que, cruzando isso, você pode chegar lá. Então, o que interessa mesmo é como esse dado que está no meio do caminho pode ser um dado que identifique o titular e o que o direito tem a ver com isso. Então, ali embaixo, a gente diz o que o direito tem a ver com isso. Primeiro, a questão do consentimento que a Miriam já levantou. O nosso entender, nas discussões da Brascom, isso é um pouco também o que eu construí de pensamento próprio, é, primeiro, no âmbito do direito, o que interessa é a relação jurídica. Então, o consentimento, na verdade, ele não pode ser um consentimento tecnicista. Ele tem que ser um consentimento de finalidade. Por quê? Porque eu estou fazendo um consentimento dentro de uma relação jurídica. E essa relação, necessariamente, ela será a sina lagmática. Eu estou recebendo alguma coisa e, em contrapartida dessa relação, eu estou cedendo uma série de informações que são minhas e que podem ser anonimizadas. É um termo péssimo, ou directilizadas. Enfim, esse consentimento, além de ser finalístico e não deve ser tecnicista, ele pode ser expresso, como um contrato que a gente assina, mas pode ser tácito também. Veja, por exemplo, a experiência real que aconteceu comigo algumas semanas atrás, que eu entrei num prédio e me identifiquei para subir lá com a segurança e, de repente, ao invés de ele me dar um crachá, acendeu uma luz azul na minha frente. E eu botei o meu dedo ali e entreguei a minha impressão digital. Para quê? Para usar na catraca para passar e entrar no prédio. Pois bem, o que eu fiz ali? Eu dei um consentimento? Dei, dei um consentimento tácito. Eu dei para esse guarda ali a minha identidade, a minha fotografia e a minha digital. Ele pode pegar isso e mandar para um call center para fazer propaganda para mim? Não pode. Eu não escrevi nada, mas o consentimento foi tácito e o consentimento tácito tem que ser interpretado de forma estrita. Essa é que é a diferença. Eu dei para uma finalidade muito estrita e ela tem que ser respeitada. É ilegítimo qualquer outra coisa. Muito bem. Qual é o segundo ponto? Responsabilidade civil em face ao indivíduo. Naquele caso particular sou eu, certo? Aquele que presta o serviço para o indivíduo, ele tem uma responsabilidade, porque toda a questão do direito só se aplica e só é relevante quando há um dano causado. Se o dano não existir, o direito é mudo. Então, a responsabilidade civil perante o indivíduo, no nosso entender, deve se dar por duas situações. Primeiro, quando há o desvio de finalidade. Que aquele provedor de aplicação, ele usou o dado para algo diferente do que ele tinha se proposto a usar. E aí a gente começa a desmistificar o tecnicismo, porque é a finalidade de fato que interessa. Mas, também, como existe a possibilidade de um consentimento tácito, ou outras formas de acessar dados que prescindem do consentimento, é o caso, por exemplo, do uso de massas de dados hospitalares, onde nem o consentimento talvez você tenha para dar, porque o paciente já morreu, para usar esse dado para pesquisa médica. Então, a gente tem aqui a figura do direito europeu do legítimo interesse. Então, se você tiver um desvio desse legítimo interesse, também pode ser já dano. Ou, e esse é um subjacente importante, pelo dever de guarda. Todo aquele que recupera um dado tem o dever de manter a inviolabilidade desse dado, seja na guarda do data center, seja nas comunicações de dados. Bom, mas existe na relação direta entre um provedor e um consumidor, uma cadeia por detrás do provedor, porque ele pode passar esse dado para processadores mais especializados. Então, existe ali uma outra responsabilidade na cadeia de processamento. Mas essa responsabilidade não é de um provedor com relação a um indivíduo, ela é de um provedor com relação a outro provedor. Então, a primeira distinção é o seguinte, é que a responsabilidade, nesse caso, ela deve estar circunscrita aos termos da contratação. Todo provedor é contratado para fazer um trabalho. Então, se eu, que sou o provedor principal, entreguei o dado para aquele ali que tem uma especialidade de processamento, eu tenho que dizer para ele exatamente o que ele vai fazer com o dado, ele não pode se desviar disso. Porém, a gente entende que subjaz aquele provedor, se tiver em território brasileiro, ele também deve responder por dever de guarda. Ele não pode ser negligente, caso contrário, nosso país vira um país de pirataria. O cara vem aqui, coleta o dado e manda o dado para quem ele quiser. Isso não pode acontecer. Então, são as duas responsabilidades. E no caso da internet das coisas, o que tem de importante? Quem é o responsável? Bom, a gente ainda não botou robô na frente de juiz para responder por um dano, certo? E nem vai, porque, primeiro, o robô não valoriza a liberdade, que é o bem supremo que é condenado no direito penal. Segundo, ele não tem patrimônio no nome dele para indenizar ninguém. Então, quem é que está por detrás da máquina? Alguém está por detrás da máquina. E tem dois elementos. Se eu vendi um device, alguma coisa que está fazendo a internet das coisas, é o fabricante. Mas, no futuro, essas coisas, na verdade, vão virar serviços. Vão ter grandes serviços baseados na internet das coisas. Então, é o provedor de serviços que vai ser o responsável, tanto pela responsabilidade no desvio de finalidade, e agora pela responsabilidade do dano físico ou do dano biológico. Então, combinando agora o fenômeno técnico, o fenômeno econômico com o fenômeno jurídico, é que a gente entende, de fato, holisticamente, a importância dessa discussão e o aprofundamento daquilo que a gente precisa fazer. Muito obrigado.